Essa próxima matéria é para os adultos e crianças de todas as idades. Alô turma, diretamente de Lontra, Santa Catarina, a gente veio conhecer um parceiro que montou uma oficina dentro da garagem de casa e fabrica mini truques como esse aqui, que está chegando com o Alexandre. De onde veio o sonho de montar o seu próprio caminhão e como é que foi feito esse caminhão, parceiro? Eu sempre tive a vontade de ter um caminhão, desde pequeno, sempre comecei com desenho e fiz uma promessa para o meu filho que um dia eu ia fazer um caminhão e acabando teve a ideia de fazer esse daí, na verdade realizei meu sonho e realizei o sonho dele também, que ele também gosta de caminhão. E como é que funciona o processo de fabricação desse caminhão? Que material foi utilizado nele? Eu usei madeira marítima para fazer a parte do compensado dele, trabalho com acrílico, a parte dele foi tudo eu que fiz também, a ferragem, o chassi dele foi eu que montei. Tudo foi feito em desenho, projeto, tudo processo passo a passo. O trabalho foi totalmente manual. Cabine de madeira, chassi de ferro, motor de CG, trabalha com duas caixas, uma de moto e outra de Opala. Diferencial de chevette, tanque de gasolina para 20 litros, demorou dois anos para o mini truque ficar pronto. Eu saí por aí de madrugada, botava a carretinha atrás do carro, saia catando naqueles cachorros de lixo ferro, madeiro que tinha, ia nessas oficinas de caminhão, que o que eu podia catar, eu catava e trazia para casa. E eu comecei a montar, montar, e minha mulher disse que tu vai fazer isso, vou fazer um caminhão. No começo não acreditou, mas depois o pessoal viu que realmente foi verdade. Dentro do poçante de madeira marítima, rádio PX, teto solar, TV, aparelho de som, volante ajustável, vidros com manivela e um sofá como banco. O mini truque alcança uma velocidade de até 70 km por hora e tem capacidade para uma tonelada. Faz sucesso em feiras e eventos. Na placa simbólica, as iniciais com o nome do filho, Nicolas Eduardo Bongarte, com a data de nascimento. Já te ofereceram um valor para você vender esse mini truque? Já, já, já. No começo, quando eu tinha terminado ele, um senhor lá da Bahia me ofereceu 50 mil reais nele e eu não vendi. Por quê? A paixão, né? A paixão, né? E assim, tem um valor sentimental também, né? E vai ficar para o meu filho, né? Uma lembrança do famoso maluco, né? O pai dele. A Leja viajou o Brasil, mas atualmente roda só em Lontras, com o caminhão coletor. Quando volta para casa, vai direto para a oficina. E é um caminhoneiro inventor mesmo, ó, porque essa máquina aí de serramadeira, você mesmo que fez? Foi, foi eu que fiz. Peguei a cadeira do jogo de mesa da minha casa aqui, até a minha mulher ficou brava comigo. Usei uma tampa de um rack, um motor de máquina antigo, certo? E eu, na dificuldade que eu tinha, não poderia comprar uma serra dessa. Eu acabei inventando uma, para me facilitar na corte dos chassis das gabines. E é onde foi meu muito ganha-pão isso aqui. Além do mini-truque, também faz miniaturas de todos os modelos e marcas. A produção é totalmente artesanal. Só compra as rodinhas de plástico. A partir dos moldes, faz a cabine de madeira, baús que abrem portas e detalha todos os itens de um poçante. São necessários, em média, 40 dias para uma miniatura ficar pronta. A partir do momento, começa pelo papel, né? Eu trabalho com a roda, daí eu pego a roda lá, coloco na lateral do papel, faço o desenho onde sai o molde. Aí, através do molde, eu tiro outra medida aqui e faço a frente do caminhão. E daí, esses traços aqui, essas fisionomias, as características de cada gabine, eu tenho na cabeça, né? E daí, eu vou fazendo elas. Aí, é um parâmetro que eu uso também, é feito o chassis, tira a medida também. Daí, a pessoa escolhe ou com carroceria ou com baú. Isso aqui é uma carroceria que eu fiz, que ela está em fase de construção. E tem um sistema de eixo também, de balancinho, que funciona assim, né? Ó, como se fosse um caminhão de verdade. E o parceiro não quer parar por aí. Eu tenho o sonho de fazer um motorhome, um trailer, na verdade, né? Para passear aí, final de semana com a família, né? E curtir aí, um pouco também, né? Wellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro.